A Hélique TV Mucampo está movimentada, olha só! Opa, tudo bem aí, senhor? É, 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 é! Essa faça da Hélique TV, STV! Opa! Pois eu estou aqui em frente à loja do Edinado. Grande Edinado, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mucampo, ascensores de moto-fecha. Aqui, ó. Olha só que bonitinha essa moto, hein? Pois é, deixa eu... Posso entrar aí, senhor? Só pra mostrar aqui a quantidade, a qualidade, a variedade. Aqui da loja, ó. É do meu amigo Edinado, né? Pois é. Eu nunca acho ele aqui. Ele está sempre viajando, né? Porque ele faz as vendas aí pela região, né? Pois é, ele vai pra Pacujá, vai pra Serra da Biapaba, ó. Olha só que bacana, né? Ele vai pra Sobral. Grande empresário Edinado, hein? Um beijo, eu te amo, hein? Fica com Deus! Parabéns aí pelo incentivo aqui da cidade de Mucampo. Grande empresário Edinado!